Música Terminou, quando você veio de lá, das besteiras da cidade, me largando o desará Oh meu amor, minha vida criadora, já não posso suportar essa dor que me tortura Oh meu amor, minha vida criadora, já não posso suportar essa dor que me tortura Todo dia, quando o sol vai mergulhando, e a lua despojando, por detrás da serraria Isolada, posto os olhos na estrada, procurando na prisão, que vem lá meu coração Oh meu amor, minha vida criadora, já não posso suportar essa dor que me tortura Oh meu amor, minha vida criadora, já não posso suportar essa dor que me tortura Oh meu amor, minha vida criador 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 Oh meu amor, minha vida criador